Um adolescente de 15 anos foi baleado neste domingo no bairro São Pedro. É pra todo lado. É, ué. Segundo o registro policial, a vítima estava em uma bicicleta conversando com um amigo quando foi surpreendida com vários disparos. Ah, deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui. Falamos do bairro Santo Terezinha. Agora você vai contar a sua ocorrência no São Pedro. O que me entristece, Tomás, é ver figurando aí como vítima um adolescente de 15 anos, né? Boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. Final de semana quente aqui na nossa região. E esses crimes, logicamente, não deixam de acontecer. E foi na rua Alteniel Mota, lá no bairro São Pedro, onde esse adolescente de 15 anos apenas, ele sofreu essa tentativa de homicídio. Segundo informações, ele estava numa bicicleta conversando com outro adolescente, um de 16 anos, quando foi surpreendido por dois rapazes que chegaram já atirando. Segundo informações, um tiro acertou a nuca desse adolescente e o outro à mão. Ele tinha uma lesão na mão e também uma mancha preta. Segundo informações colhidas no hospital, é que ele tentou segurar a arma de fogo do algoce, tentar desarmá-lo. E ele sofreu essa lesão. Então, a dinâmica ainda é estudada, porque esse caso é um crime tentado, mas vai ser, sim, apurado pela Polícia Civil, vai entrar nesse caso para poder ter outras informações. E, logicamente, esse processo vai ter consequências aí, porque é um crime. Exatamente, disparo de arma de fogo em via pública e também envolvendo adolescente com lesão. Isso tudo é uma dinâmica a ser apurada ainda pela Polícia Civil. Então, esse caso que aconteceu no finalzinho da tarde de ontem, lá no bairro São Pedro, assustou os moradores e ainda está aí com um adolescente no hospital, porque ele vai ser liberado após ser medicado. Então, a Polícia Civil pede encarecidamente, a Polícia Militar também, que qualquer tipo de informação para identificar os suspeitos e ter agido na tarde de ontem, nessa tentativa, ligue 181, que é o Disque Denúncia, onde você não precisa se identificar. A gente faz sempre essa ressalva, porque as pessoas falam, será que tem que falar o nome? Não, não precisa. É só dizer se você viu alguma coisa concreta, tem algum detalhe que possa, a Polícia Civil possa chegar até esses autores. Então, isso vai ajudar também no desenrolar deste caso, Nicomédias. É, obrigado, Tomás, por sua informação.